MÚSICA 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 Pelo próprio Adam Bat, que eles começaram a dizer sobre o patch de jogabilidade de hoje pra amanhã. Então eles começaram a soltar hoje, eu acho que pelo final de tarde e tal, pra amanhã, que é o dia que a DLC será disponibilizada. Ou seja, eles começaram sim a soltar coisas, a nota oficial, falando o que mudará, o que mudou com o patch de jogabilidade. Eles mesmos disseram isso, então a partir de hoje, dia 23 para o dia 24, que é quando a DLC será disponibilizada. E eles começaram a falar em oficial sobre os conteúdos, sobre as alterações que o patch de jogabilidade será, que serão feitas, né pessoal. Então amanhã, quando a DLC for liberada, eu vou trazer o vídeo mais completo falando o que de fato mudou, ok? Então eles não estão liberando muitas coisas, eu acho que é exatamente por isso, porque de fato não teremos muitas coisas. Eu já falei pra vocês que teremos a atualização do Campeonato Brasileiro, teremos a inclusão da segunda divisão da Liga Italiana. Já falei pra vocês também que teremos algumas novas faces, então eu acho que não terá mais nada do que além disso, ok pessoal? Então novos estádios, eu desacredito, receberemos em alguns novos modelos, mas isso só temos acesso mesmo no dia da disponibilização. Bom pessoal, algumas faces que foram liberadas, foram liberadas um total de 7 faces. Primeiramente essas faces do Bar de Munique, que vocês estão vendo aí na tela, do Davis e do Cuiscent, eu acho que é assim que é a pronúncia deles. E temos essas duas faces da equipe de Munique, que são faces sensacionais, algumas faces, acredito eu, que também foram escaneadas e que são de muita qualidade. Não são jogadores muito populares, eu acredito, eu não conheço esses jogadores, mas eu acredito que são sim de jogadores promessas. Então é bem legal ter essas faces para as contratações na Master League e tal, então é sempre interessante recebermos faces de jogadores promessas. Porque sempre que contratamos algum deles na Master League, é bem interessante jogar com a face dele, com o corpo real dele, com o player ID, então isso é sempre muito bacana. E as faces, sem falar que ficaram sensacionais, então, mano, dispensa comentários. Outras duas faces que chegam também são do Arsenal. Sim, outra equipe parceira, equipe inglesa da Premier League receberá a face de Willock e Nelson. Grandes jogadores que eu conheço Willock, eu já vi ele como promessa do modo carreira do FIFA, então ele é um grande jogador. E o Nelson eu não conheço muito, eu não acompanho muito o campeonato europeu, eu só acompanho mais Champions League e tal, então eu não tenho muito embasamento para falar sobre a carreira dos jogadores, então eu vou falar sobre a face, as faces que ficaram sensacionais foram muito parecidas e ficaram sim muito bem produzidas, como é de fato que a Konami sempre vem fazendo nos últimos anos. Então duas faces sensacionais que nós também receberemos de uma outra equipe parceira. Eles falaram que esse ano realmente de fato darão mais atenção para, principalmente na DLC 2.0, eles darão mais atenção para as equipes parceiras e também para as equipes que irão disputar a Eurocopa, que é um torneio, como vocês bem sabem, que estará disponível e licenciado nos próximos meses dentro do Pro Evolution Soccer. E por último, essas faces que foram liberadas há pouco mais de uma hora, pessoal, que é do Manchester United. Sim, temos três da equipe de Manchester, que é sim, o do James, do Chong e também do Garner. Então temos mais três faces do Chong, ficou bem diferente, ficou legal. É interessante quando nós recebemos faces, assim, de jogadores que tem aparência um pouco mais... Vamos dizer que um pouco mais diferente, né, pessoal, do que a dos outros jogadores que são bem comuns. Então é sempre bem interessante, né, pessoal? Ele se destaca nos meios dos outros e eu vi já e ficou sensacional. Esse cabelo, essa face, só espero mesmo que a movimentação do cabelo dele esteja bem real também e que isso vai ser bem legal e bem interessante. Os outros jogadores, é claro, eles pensam comentários, como eu falei para vocês, todas as faces de muita qualidade. Eu acredito que todas essas faces que eu mostrei para vocês agora, do Arsenal, do Manchester e também do Bayern, são todas elas escaneadas, porque ficaram bem legais. É só as faces aqui mesmo do Brasil que eles não escaneiam, né, pessoal, que eles fazem através de desenho 3D. Quanto a faces brasileiras, muitos inscritos sempre estão me perguntando quanto a isso, eu não sei se chegará. Eu agora estou começando a achar que não, porque eles estão dando muita atenção para os times parceiros lá de fora e também para deixar as seleções que jogam a Eurocopa mais completas. Então eu não sei se receberemos faces do Campeonato Brasileiro. É claro que receberemos aquelas faces dos jogadores que estão retornando, tipo a do Jorge, do Santos, do Jonathan, do Atlético Paranaense, do Lúcio Gonzalez, do Muralha e também do Maicon, que estão jogando na segunda divisão. Então esses jogadores voltarão ao game, mas não é nova face porque já estava presente em versões anteriores. Quanto a nova face, eu não sei falar para vocês, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o FIFA. O que temos sobre o FIFA hoje? Bom, é uma informação que saiu ontem, no jogo entre River Plate e Boca Juniors, a grande semifinal da Libertadores, que eu infelizmente não vou poder mostrar imagens realmente por causa da transmissão, porque ocorreu na própria transmissão do jogo. E é claro que se eu mostrar imagens, eu vou tomar um ban, vou tomar um direito autoral, que o vídeo é provável de ficar bloqueado, né, cara? Então eu vou falar aqui para vocês o que aconteceu com um pequeno print, com um pequeno screenshot do post, que eu estou pegando isso da fonte, e o que aconteceu? Simplesmente, pessoal, na pronúncia, tipo, na transmissão, o narrador, ou não foi o narrador, ou foi o locutor do estádio, só sei que teve uma voz de fundo falando algo como, joga a Libertadores no FIFA, ou jogue com o FIFA, algo assim que eu consegui capturar na hora, eu não lembro muito bem como é que foi o que aconteceu, mas eu consegui pegar alguns screenshots e tals, mas ocorreu algo como isso, né, pessoal? Então ele falou isso, eu acho que foi o locutor do estádio, então é bem interessante, né, bem estranho ver o cara falar isso em um torneio, né, que é a Libertadores, e isso não é muito comum de ocorrer, vamos supor, que a Libertadores não tem vínculo nenhum com a EA Sports, então é muito difícil isso acontecer, né, deles falarem, a não ser que seja o narrador, e o próprio canal televisivo tenha essa parceria com a EA Sports, coisa que eu acho que é muito difícil de acontecer. Então isso realmente já deixa uma pulguinha atrás da orelha dos fãs de FIFA, né, pessoal? E outra coisa também que aconteceu, que ainda deixa mais ainda evidente essa parceria entre Comebol e EA Sports, é que os logos da Libertadores e da Sul-Americana foram encontrados na base de dados do FIFA, né, pessoal? Então isso deixa bem evidente que talvez receberemos a Libertadores através de algum update no ano que vem, eu acho, né, pessoal? Ou através do FIFA 21, então isso eu acho que vai acontecer, eu acho que não virá para o PES, ok? Eles não estão com vínculo nenhum com a Comebol, eles estavam em negociações há anos atrás, porém, atualmente, atualmente, tipo, agora, em outubro de 2019, eles não estão mais em negociações, então eu acho que não virá para o PES, eu sinceramente acho que nem no PES 2021, então é claro que tem bem mais chances de vir no jogo da EA Sports. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a EA Sports está fazendo certo? Mesmo sem ter as grandes equipes, vamos supor, mesmo sem ter o Bocajuris, mesmo sem ter o próprio River Plate, que são os dois semifinalistas, parando para pensar, eles não têm os quatro finalistas no jogo, né, pessoal? Porque as outras equipes brasileiras, eles também não têm. Então, você acha que mesmo sem ter essas, que são, na minha opinião, as principais equipes que disputam o torneio, mesmo sem elas, você acha que a EA Sports está fazendo certo e indo lá e licenciando o torneio? Bom, aí varia de opinião de cada um, eu não vou dar a minha opinião, quero que vocês se esmurrem aqui nos comentários, digam a opinião de vocês, eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, amanhã tem vídeo mais completo falando sobre essa DLC, sobre tudo o que veio nela, é claro que a Konami não deixa, deixa mais para liberar as coisas no dia mesmo que ela é liberada, que eles deixam mesmo para falar de forma oficial, de fato, de tudo o que veio. Então, amanhã, eu troco para vocês todos os conteúdos, tudo o que veio junto a essa DLC 2.0, e nós começaremos a nos aquecer a 3.0, que virá daqui a dois meses, ok, pessoal? Então, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação, nem o vídeo de amanhã que sai, então, fica de olho que o vídeo de amanhã vai ser bem da hora, eu vou ficar no prazo aqui, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e eu falooou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho